Música Devoção ao dia de Santa Faustina Uma oração para pedir um coração misericordioso Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Santíssima Trindade, quantas vezes o meu peito respirar Quantas vezes o meu coração bater Quantas vezes o meu sangue pulsar em mim Outra mil vezes desejo adorar a Vossa misericórdia Desejo transformar-me em toda em Vossa misericórdia Para tornar-me o Vosso reflexo vivo Ó meu Senhor Que a Vossa misericórdia que é insondável E de todos os atributos de Deus o mais sublime Se derrame do meu coração e da minha alma sobre o próximo Ajuda-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos De modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa Mas perceba a beleza interior dos outros E possa ajudá-los Ajuda-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos De modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos E não me permitais permanecer indiferente Diante de suas dores e lágrimas Ajuda-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa De modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos Que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão Ajuda-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas E transbordantes de boas obras Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros Enquanto aceite, para mim, as tarefas mais difíceis e penosas Ajuda-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés Para que levem sem descanso Ajuda os meus irmãos Vencendo a fadiga e o cansaço O meu repouso esteja no serviço ao próximo Ajuda-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso E se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo Que ninguém receba uma recusa Uma recusa do meu coração Que eu conviva serenamente Mesmo com aqueles que abusam da minha bondade Quanto a mim Me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus Silenciando aos outros o quanto tenha de sofrer Ó meu Jesus, transformai-me em vós Porque vós tudo podeis Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Faustina Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Se você é devoto de Santa Faustina Compartilhe esta oração nas suas redes sociais E nos ajude a evangelizar E nos ajudemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo